salve salve pessoal seja muito bem-vindo a mais um praxis pocket é muito bom ter você aqui com a gente é muito bom ter você nessa caminhada nessa troca de experiências de conteúdo a gente tem se esforçado muito para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você espero que você tenha e seja sendo abençoado com aquilo que a gente tem feito aqui a você que está ouvindo a gente pela primeira vez seja muito bem-vindo esse é o praxis pocket um conteúdo mais curto um conteúdo de até 25 minutos para você poder crescer e se desenvolver não sei qual plataforma você está ouvindo mas seja qual ela for ative as notificações dessa plataforma a joinha se inscreve em tudo mais para você ficar por dentro sempre que tiver algo novo para você poder consumir para você poder aprender junto com a gente hoje no praxis pocket sou eu mais uma vez quem quero compartilhar esse conteúdo com você meu nome é Thiago Vercelino a seu professor na na FABAPAR missionário na palavra da vida e é muito bom poder caminhar com você aqui eu quero conversar um pouquinho hoje sobre uma caminhada intencional sobre nós cuidarmos de pessoas e o que nós podemos fazer falar e desenvolver na hora de caminhar com alguém no ambiente do cristianismo é muito comum essa troca de experiências pessoais entre os cristãos entre os membros de uma igreja entre os membros de uma organização essa troca de influência essa caminhada junto né o famoso discipulado mas às vezes não só o discipulado mas são aqueles aqueles gritos de ajuda aqueles pedidos olha eu estou passando por isso me ajude né não necessariamente às vezes é um discipulado é uma caminhada longa que está se desenvolvendo mas às vezes é um aconselhamento um aconselhamento pastoral um aconselhamento a ministerial aonde você vai ajudar cuidar aconselhar alguém e eu queria trabalhar com vocês hoje um passo a passo do que fazer na hora de cuidar na hora de aconselhar na hora de caminhar com alguém as dicas que eu quero dar hoje elas não são para serem vividas todas em uma conversa só embora haja essa possibilidade mas é para a gente trabalhar a ideia aqui de que isso seria uma sugestão a proveniente de estudos meus de uma coletânea de livros que já li sobre o assunto mas a ideia é trazer uma ideia para ser desenvolvida às vezes com o tempo às vezes não é uma conversa vezes são em duas em três em meses em a talvez um ano de caminhada não sei mas eu acredito muito que no processo de mudança no processo de transformação no processo de cuidado com alguém essas etapas precisam ser desenvolvidas e precisam ser vividas eu quero compartilhar com vocês tá bom a espero que que fique bem bacana e que seja benção para você mas a primeira coisa precisamos partir de um pressuposto para cuidar de alguém é nós precisamos entender que a mudança ela se encontra através de um um conteúdo e esse conteúdo precisa ser a bíblico a bíblia ela é suficiente para nós tratarmos o coração para nós cuidarmos das pessoas a não estou dizendo que não existem outras ferramentas mas estou dizendo que o conteúdo que de fato transforma ele provém da palavra de Deus as respostas para aquilo que necessitamos na nossa vida provém está disponível na palavra de Deus a bíblia vai dizer em 1 Timóteo 36 que toda a escritura é inspirada por Deus e ela não é só inspirada mas ela é útil para correção para transformação para demonstração para instrução na justiça veja ela é útil para essa prática desse cuidado útil para correção para instrução para demonstração é útil para dar bronca é útil para corrigir é útil para prevenir a bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para nós cuidarmos então nós precisamos olhar para a escritura aonde nós encontramos essas soluções a segunda pedro 1 3 vai dizer que a em Cristo no conhecimento de Cristo nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a piedade para a vida para a vida e para a piedade ou seja conhecer a Cristo nos dá as respostas de tudo que precisamos para viver e aonde conhecemos a Cristo conhecemos a Cristo na palavra dele um segundo pressuposto maior do que propriamente dito as dicas que eu quero dar se encontra no fato de nós não transferirmos a responsabilidade da situação da pessoa em quem você está cuidando e acompanhando para outro é comum nós na hora de cuidarmos de alguém a olharmos a história falarmos assim ah é verdade fulano te machucou demais fulano precisa mudar mas o problema é que talvez a mudança de fulano ou de fulana a mudança de uma circunstância a mudança de um emprego a mudança de um relacionamento a mudança de uma amizade a mudança de uma condição financeira a mudança de uma condição social pode auxiliar a transformação de alguém mas seja qual for o motivo do coração da pessoa que está se machucando que está sendo machucado que está causando sofrimento ira que está causando ansiedade que está causando qualquer tipo de dano à vida dela vai continuar lá além de circunstâncias poderem ser transformadas precisamos entender que na caminhada com alguém a responsabilidade está no próprio indivíduo no coração daquela pessoa quando cuido de alguém por mais que esse alguém tenha circunstâncias para serem transformadas é necessário mas essa transformação acontece quando a gente de fato vai ao coração dessa pessoa quando conhecemos as questões que estão lá dentro do coração então apesar de existirem coisas para serem mudadas a responsabilidade ainda de encontrar alegria em meio a uma circunstância ruim não está fora do indivíduo mas está dentro do coração desse indivíduo a transformação pela palavra de Deus e a responsabilidade do próprio indivíduo é um grande guarda-chuva para caminharmos com alguém diante desse grande guarda-chuva de a bíblia é suficiente de a palavra de Deus encontrar as respostas de as responsabilidades estarem no próprio indivíduo de mudança é deixa eu dar para vocês três passos tá bom em cada passo vai ter algumas algum alguns pontozinhos aí o bom que você pode ouvir correndo tudo mas você pode também ir pausando para anotar aí mas nessa caminhada através desses grandes princípios que eu coloquei a primeiro ponto é o que nós dizemos a alguém que está precisando de ajuda o que dizer a essa pessoa qual conteúdo que nós temos que trabalhar com ela deixa eu dar algumas sugestão sugestões primeiro essa pessoa precisa entender que ela é pecadora e que o pecado é quem causa muitos dos problemas que estão na vida dela muitos não diria todos a embora existam várias a condições específicas mas é o pecado o pecado pessoal o pecado do outro é o pecado e a solução para o pecado ela é a palavra de Deus ela é Cristo então a essa pessoa precisa entender que ela é pecadora ela não é boazinha está sendo injustiçada ela pode até ter conceitos bons mas a faz parte da humanidade o pecado que está em cada um de nós além de entender que ela é pecadora é importante como já vinha falando dessa responsabilidade do indivíduo essa pessoa entender o que dizer essa pessoa é é dizer para ela que tudo vem do coração toda transformação vem do coração o coração do ser humano né coração na bíblia a gente entende comumente como aquilo que é interior né vai dizer a bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração o homem bom do bom coração do coração tira o bem o homem mal do mal coração tira o mal então o conteúdo do coração é o que transforma é o que sai de nós se sai pecado se sai espinho se sai sofrimento se sai ansiedade é porque o coração está com um problema para ser resolvido não cuidar de coisas externas mas do coração se o coração é bom vai sair vai produzir coisas boas tudo vem do coração outra questão importante que é legal de gente pensar nesse passo a passo nessa caminhada com alguém é de tentar apontar para esta pessoa que jesus é a esperança de transformação jesus é a esperança de mudança galatas 2 20 já não paulo diz que já não sou mais eu quem vive mais cristo vive em mim e é muito comum no processo de mudança de pessoas de transformação de pessoas que nós cuidamos a as pessoas tentarem dizer não eu vou conseguir eu vou parar eu vou melhorar só que a esperança dessa melhora não somos nós não é o próprio indivíduo porque a esperança de mãe de melhora no próprio indivíduo ensina suas próprias forças vai ser colocar as forças e esperança em coisas que são falhas eu sou falho ao outro vai mudar e a minha vida vai melhorar colocar a esperança de mudança em outro em alguém também é colocar a esperança em algo que é falho agora se já não sou mais eu mas cristo vive em mim a esperança de mudança de transformação está em jesus e em jesus existe uma garantia em jesus existe uma certeza certeza jesus é a esperança de mudança jesus precisa fazer parte do processo de mudança confiar em cristo entregar as circunstâncias a cristo crer na obra transformadora de de deus é nossa esperança de mudança é através de cristo que habita em nós o espírito santo e esse espírito santo em atos 1 8 vai dizer que em nós nós temos poder para ser testemunhas de jesus esse espírito santo ele possui um fruto que é o fruto do espírito e esse fruto do espírito que vem através da salvação em cristo jesus do espírito santo que habita em nós ele nos dá um fruto que é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio perceba perceba é o fruto do espírito que recebemos em cristo jesus que é a capacidade que temos mudança não é a nossa própria força nossa própria determinação mas é o poder de cristo através do espírito santo em nós em cristo através do espírito santo aquela velha frase a ela cai por terra a frase de ah eu não consigo se você não consegue existem duas opções ou você não consegue porque você não quer conseguir ou você não consegue porque você não tem o espírito santo porque se você quer que você tem o espírito santo e vai trabalhar uma cosmovisão completa da bíblia de cuidado de acolhimento você vai conseguir em cristo jesus transformar a sua história transformar a sua vida porque o espírito te capacita dizer que não consegue é dizer que o espírito não é capaz é dizer que cristo não é capaz e por último nessa caminhada o que dizer é legal essa pessoa entender que transformação é um processo e não simplesmente uma atitude é óbvio existem exemplos né aquela pessoa que fumava e diz a partir de hoje nunca mais eu vou fumar pela pessoa que brigava a partir de hoje nunca mais eu vou brigar aquela pessoa que falava palavras torpes palavrão a partir de hoje nunca mais eu vou falar é possível é mas não é assim que normalmente as coisas acontecem precisamos entender que transformação é um processo e não uma simples atitude transformação é uma caminhada de conquista e a cada dia pequenas novas conquistas vão capacitando o indivíduo a se transformar perceba que são conceitos gerais que não são desenvolvidos às vezes num primeiro encontro mas é um grande guarda-chuva de conceitos que uma pessoa que está sendo cuidada precisa entender é óbvio existirão as coisas específicas mas essas quatro falas de o que dizer elas se aplicam em qualquer uma dessas circunstâncias é óbvio que além dessas grandes ideias que eu propus existe se é uma pessoa ansiosa cuidar da ansiedade se é de pornografia cuidar da pornografia se é relacionamento com os pais se é relacionamento com os filhos se é relacionamento de marido e mulher existem as questões específicas e os textos específicos da bíblia que precisam ser cuidados mas esse é um grande é uma grande ideia daquilo que deve ser tratado em o que dizer a uma pessoa que está precisando agora além de entender que a bíblia é suficiente que as respostas estão na responsabilidade que o indivíduo tem e não o outro e entender o que dizer nós também temos que entender um pouquinho em como dizer isso porque senão a gente vai simplesmente numa reunião numa conversa num atendimento despejar um mundaréu de coisas que às vezes não vão fazer muito sentido então como dizer essas coisas? como expressar esse conteúdo que vem da palavra? primeiro, precisa ser falado sempre a verdade em amor aquela velha história de passar a mão na cabeça não funciona no cristianismo porque isso não produz mudança, não produz transformação todo cristão que deseja se parecer mais com Jesus ele precisa ser constantemente, eternamente questionado da sua prática cristã falar a verdade, olha o que você fez é errado o que você está vivendo é errado o sentimento que você está tendo, ele não provém de um sentimento de alguém que é cristão de alguém que tem Cristo, o Espírito Santo dentro de si a verdade precisa ser dita não pode ser acobertada essa verdade só que isso tem que ser dito em amor falar a verdade em amor com compaixão, com carinho com demonstração de afinidade um exemplo bem bobo mas acho que dá pra mostrar um pouquinho do que eu estou querendo dizer às vezes eu vou pregar em algum acampamento, em algum lugar que eu não sou conhecido por todos que estão ali é diferente quando você fala pra um aluno que é conhecido a tua própria igreja, aquelas pessoas que você já discipula e já acompanha essas pessoas te conhecem mas quando eu vou falar em lugares que as pessoas não me conhecem e eu preciso dizer alguma coisa que é mais dura no sentido bíblico da palavra eu sempre falo o seguinte, eu digo assim olha, o que eu vou dizer aqui é com muita humildade, com muito carinho e eu queria poder dizer o que eu vou dizer aqui na frente agora abraçando você pra demonstrar esse carinho mas aí eu digo a verdade que precisava ser dita através da palavra porque precisamos falar a verdade mas em amor essa verdade precisa ser falada em amor e é algo que também tem que ser entendido de como dizer tem que ser dito a verdade é um jeito de dizer a verdade em amor mas outra questão de como dizer é sempre três palavrinhas importantes respeitar ouvir e convidar na hora de cuidar de alguém nós precisamos respeitar essa pessoa entender o contexto em que ela está vivendo não achar simplesmente um absurdo ou não desmerecer a dor da pessoa além de respeitar, entender iniciar uma caminhada nós precisamos ouvir e principalmente ouvir demanda tempo porque às vezes não é uma conversa não é uma história mas ouvir talvez uma história de vida demanda encontros demanda relacionamentos ouvir pra entender ouvir pra que faça sentido ouvir pra que seja feita uma boa investigação do todo pra que o conselheiro pra que o pastor pra que o líder a missionária a educadora pra que o cristão não faça pré-julgamentos incorretos aliás um parênteses aqui né a gente acha que a bíblia diz que é pra gente não julgar né as pessoas mas na verdade lá no sermão do monte Jesus na pregação ele não está dizendo que não é pra julgar dizendo que eu tenho que viver uma vida de respeito de santidade dedicada ao ponto de poder fazer análises e julgamentos corretos primeiro vai ver a trave que está no teu olho pra depois você poder julgar o teu irmão não está dizendo você não pode julgar em nenhum momento né fechando parênteses mas é isso ouvir e respeitar pra poder fazer julgamentos corretos ouvir os lados ouvir as histórias pra poder fazer algo e propor que é a última palavrinha respeitar ouvir e convidar convidar é propor a solução então já que você está vivendo isso vamos fazer tal coisa vamos mudar em como dizer as coisas pra alguém as palavras pra alguém além de respeitar além de ouvir precisa haver o convite se não vai ser simplesmente uma rodinha de prestação de contas e nada mais ambos partilham as dores ambos sofrem juntos e não há transformação porque não há o convite a mudança o convite é a ideia do estabelecer os princípios é falar dos conteúdos é vamos eu te ajudo vamos eu estou junto com você vamos mudar vamos fazer diferente vamos transformar além de entendermos o que dizer além de entendermos como dizer é muito importante que a gente tenha em mente o que fazer o que a pessoa que está sendo cuidada precisa fazer qual a resposta que essa pessoa que está encaminhada com você que você tem oportunidade de cuidar ela precisa ter são duas respostas a primeira delas é abandonar a mentira e aprender a dizer não Isaías 28 15 segundo Timóteo 1 7 vai trazer essa realidade para a gente abandonar a mentira é eu não quero eu abandono eu jogo fora Efésios também 4 22 a 24 alguma coisa assim vai dizer aquele texto famoso de despir você se despir do velho homem você revestir se do velho homem despir, renovar e revestir despir, revestir e renovar chama de DRR abandonar a mentira jogar fora isso não me pertence mais eu pego a roupa velha e eu jogo ela fora eu abandono a mentira e eu sou treinado para ter a capacidade de dizer não porque quando eu abandono a mentira quando eu jogo a roupa fora a tentação de voltar a colocar essa roupa de voltar a viver essas coisas será grande então eu preciso também ser treinado para poder dizer não eu abandono a mentira e eu sou treinado capacitado nessa caminhada a dizer não não quero mais essa roupa eu não quero mais essa prática pode vir de onde for as circunstâncias mas eu quero dizer não segunda parte de o que fazer isso vai fazer com que o aconselhado a pessoa que está sendo cuidada a pessoa que você está cuidando ela queira também permanecer firme porque eu abandono a mentira eu aprendo a dizer não e aí eu permaneço firme sendo parte do corpo Mateus 18, 8 1 Coríntios 12, 14 vai trazer essa realidade de permanecer firme eu ganho a armadura eu ganho a capacidade eu ganho a resistência a resiliência para permanecer firme nessa mudança e eu permaneço firme sendo parte do corpo que é o melhor lugar para cuidar dessa minha mudança o corpo de Cristo a igreja a transformação que o corpo traz o cuidado que o corpo traz aonde eu sou visto aonde eu sou cuidado aonde eu sou aconselhado aonde eu sou suportado é fazendo parte do corpo fora do corpo de Cristo a mudança pode até acontecer uma adaptação mas eu logo volto às antigas práticas porque eu não tenho sustentabilidade eu não tenho influências positivas para manter firme na minha transformação numa caminhada de cuidado de acolhimento de aconselhamento com alguém são três coisinhas que a gente precisa prestar atenção baseados num grande guarda-chuva o grande guarda-chuva é a Bíblia ela é suficiente e a responsabilidade é do próprio indivíduo do coração do indivíduo a Bíblia sendo suficiente entendendo que é no indivíduo que está o local aonde precisa ser mudado aí nós temos três grandes coisas para entendermos o que dizer somos pecadores tudo vem do nosso coração Jesus é a esperança de mudança e a transformação é um processo e não uma atitude como dizer isso falando a verdade em amor respeitando ouvindo e fazendo o convite para mudança e o que se espera o que fazer aquele que está caminhando com a gente o que esperar dessa pessoa o que fazer com ela ajudá-lo a abandonar a mentira aprender a dizer não permanecer firme sendo parte do corpo de novo isso não é uma fórmula mágica de uma conversa mas são princípios de uma caminhada onde em cada assunto específico se desenvolvermos esse processo a probabilidade de pessoas mudarem e de pessoas transformarem se transformarem é muito grande porque a Bíblia ela não falha ela é perfeita e ela tem as respostas para a mudança na caminhada das pessoas Deus te abençoe muito obrigado por estar com a gente em mais um Praxis Pocket e até o próximo episódio até mais um abraço valeu Tchau 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 Tchau